Salve, eu sou o Rubro Negro, a Zevandro na área, trazendo notícias do Flamengo. Quem sabe, sabe, e quem não sabe, vai deixar aquele like, se você caiu aqui de paraquedas, se inscrever no canal e acionar o sino das notificações. Dito isso, vamos para as notícias do Flamengo, e eu vou começar com uma notícia de denúncia. Isso mesmo, o torcedor Rubro Negro, denunciado, o diretor executivo de futebol do Flamengo, Bruno Spindel, foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, após criticar a arbitragem no empate de 1x1 contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, jogo da quinta rodada. E aí eu falo para vocês, é brincadeira um negócio desse, né? Foi um assim, garfado na cara de pau, aí o cara abre o verbo contra a arbitragem, e aí o cara é denunciado. Eu vi várias e várias vezes, não é uma, não é duas, não é três, o Abel do Palmeiras reclamar, os plenos pulmões não acontecer nada. Vários e várias vezes, não foi uma vez, não foi duas, não foi três, mas tá tranquilo. É assim mesmo, contra o Flamengo é assim mesmo, a gente não pode nem abrir o bico, quantas e quantas vezes, meu Deus do céu, é surreal o que acontece no futebol brasileiro, mano. Agora a gente não pode nem ter mais direito à palavra, nem poder mais reclamar de pódio. E se não, se a gente reclamar, a gente ia acabar sendo prejudicado de uma forma ou de outra. E aí, né, foi denunciado aí o diretor executivo, e vamos ver o que vai acontecer no futuro, né, para o Bruno Espíndio. Em relação a também a justiça, vou passar aí também a falar sobre o Gabigol, porque a corte arbitral do esporte, o Cais, marcou o julgamento do caso Gabigol, envolvendo uma possível tentativa de fraude aí no exame de antidope, todo mundo já tá ligado, tá ciente dessa situação, e foi marcado para o dia 7 de junho. Aí, pô, até quando vai o efeito suspensivo? Até dia 7 de junho. Se dia 7 de junho ocorrer, e tudo der errado, ele volta de novo aí a cumprir, né, essa situação dele aí. Então o Flamengo chegou a ser suspenso, né, por dois anos pelo Tribunal de Justiça Desportiva, em março, mas entrou com o recurso internacional e conseguiu o efeito suspensivo no fim de abril. A informação foi publicada no primeiro, primeiro pelo jornalista Vene Casagrande, e confirmada aí pelo GE, que apurou que Gabigol irá até a Suíça para participar presencial do julgamento. O atacante, no entanto, não irá desfalcar o Flamengo por causa dessa viagem, até porque o Flamengo só terá dois jogos no início de junho, no Clássico, né, que eu comentei, dia 2 contra o Vasco e também contra o Grêmio no dia 13. O CAES, Tribunal Internacional, que vale como última instância no esporte, foi... vai decidir, né, o Gabigol será absolvido ou se manterá a suspensão no atacante até abril de 2025. Tanto o Flamengo como a defesa do jogador segue bastante otimista, pois teve o pedido de efeito suspensivo acatado por unanimidade em uma decisão tomada por dois ingleses e um suíço. E só para se atentar, serão os mesmos, tá, que estarão ali junto desse tribunal para fazer acatar o efeito suspensivo do Gabigol por forma definitiva. Então, tem tudo para dar certo o Gabigol ser absolvido aí por completo, sem efeito suspensivo, e vai dar tudo certo se Deus quiser. Se Deus permitir que ele seja absolvido, vai ser absolvido. Se não, vai ter que cumprir essa situação, né. Falar rapidamente aí sobre o Fabrício Bruno, né. Já comentei que a torcida organizada do Flamengo vai fazer uma homenagem aí ao Fabrício Bruno. E, bom, uma homenagem completamente aí justa pelo que ele fez pelo Flamengo. Vestiu o manto sagrado, honrou bastante o Flamengo aí. E ele vai ser homenageado pela torcida do Flamengo. E a proposta considerada irrecusável também, né, do West Ham por Fabrício Bruno, que pode chegar a 15 milhões de euros, vai ser a maior venda de zagueiro do Flamengo depois de Pablo Mare. Pablo Mare saiu daqui bastante valorizado. E agora o Flamengo vem de Fabrício Bruno também bastante valorizado e sai como a maior venda de zagueiro do Flamengo. E aí o Flamengo acaba perdendo o titular absoluto da posição com a saída do Fabrício Bruno. E a diretoria rubro-negra deve voltar ao mercado para buscar um novo zagueiro. Já vem várias especulações. Eu mesmo já trouxe algumas aqui de possíveis nomes para essa substituição do Fabrício Bruno. Mas até abrir a janela de transferência para aqui no Brasil em 2024, que é desde julho que abre a janela, as opções do técnico Tite são essas no momento. Assim, titular absoluto, provavelmente depois do Fabrício Bruno, creio eu que seja o Léo Ortiz, que veio para essa função ser titular. Então nós temos o Léo Ortiz. Logo depois, para jogar ao lado do Léo Pereira, teremos o Davi Luiz. Então o Léo Ortiz e Davi Luiz são ali as cartas que estão na frente, né? Que estão ali na prateleira ali no início. E tem o Cleiton da base. Tem o Iago também, da base, justo. O Iago era capitão e também ganhou a Libertadores junto com o Lohan. Esse zagueiro Iago, muito bom zagueiro, por sinal. Lembrando também que esse Iago, ele é irmão do falecido rapaz que faleceu naquele acidente trágico dentro do Ninho do Urubu. É um zagueiro que hoje, ele fala que joga por amor ao Flamengo e também do destino que ele teve com o irmão dele. Ele prometeu que ia jogar do ar, seu sangue, ao Flamengo pelo seu irmão e também pelo seu avô. Isso aí, mano, ele até me emocionou no dia que ele comentou sobre isso. Então tem o Iago também, um excelente zagueiro. E o Carbone, que já foi até utilizado algumas vezes pelo técnico Tite e fez a pré-temporada também lá nos Estados Unidos. Então o técnico Tite tem Léo Ortiz, Davi Luiz, Cleiton, Iago e Carbone à sua disposição. Então vamos ver o que vai acontecer. Agora, mercado da bola para finalizar o vídeo de hoje. Não teria como não passar e falar sobre essa situação. Tinha comentado o interesse e agora tem conversas. Isso, galera, eu estou falando do Michael Robozinho. Pode voltar ao Flamengo, tá? O Aulau planeja a saída do Michael para abrir uma vaga para estrangeiros. O Michael é estrangeiro, está voando no Aulau, isso todo mundo já sabe. Porém, o Aulau pensa sempre à frente. Então eles querem uma prateleira acima, um estrangeiro com nome, com peso, assim como eles têm o Neymar. Então não sei quais jogadores que eles estão pensando em contratar, mas é um jogador de nome, com peso, europeu. Então o Michael não é um jogador europeu. Saiu daqui do Flamengo e foi para o Aulau. Então o Aulau pensa em trazer um jogador de peso e da Europa para poder, claro, promover também a sua liga saudita. Então é um nome pesado para o Aulau agora, é o que eles procuram. E com isso, o atacante tem bastante mercado aqui no Brasil. Não só o Flamengo, que pode ali pagar o seu salário. Também tem o Cruzeiro com essa nova SAF, tem o Palmeiras. Eu não vou incluir o Corinthians, mas o Corinthians está com uns probleminhas financeiros até mesmo com a sua patrocinadora máster. Mas Palmeiras, Cruzeiro e Flamengo têm um potencial enorme de fazer a contratação e pagar o salário do Michael. Mas é vontade do jogador retornar ao Brasil e a prioridade é do Flamengo. E tem as primeiras conversas. Marcos Braz e Rodolfo Landim ver com bons olhos o retorno de Michael para o Flamengo e já fizeram um primeiro contato com a staff do jogador e já estão conversando sobre o assunto. E eu pergunto para você, torcedor rubro-negro, está feliz com essa possível volta de Michael? Vamos reapadrinhar o Michael robozinho voltando aí. E aí, cara, vai ficar muito bom porque vai ter competitividade mais ainda porque o Michael não joga não só pela ponta direita, que é o que o técnico Titi está querendo tanto, também joga pela ponta esquerda. O Michael é muito versátil, joga pela direita e pela esquerda. Vai deixar uma pulga atrás da orelha, tanto do Luiz Araújo, como também do Cebolinha. Até porque o Bruno Henrique não está conseguindo ameaçar o Cebolinha. E o Cebolinha está sendo o titular absoluto do Flamengo. Essas são as notícias de hoje. Eu vou ficando por aqui. Antes de ir, eu vou pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, amassa com força o dedo no like e não se esqueça de acionar o sino das notificações. Saudações rubro-negras. Fiquem todos com Deus. Fui, família!